Olha aí pessoal, beleza? Olha aí uma coisa legal que eu encontrei na internet do Loto Fácil. É um site, olha aqui, o somatematica.com.br. O que ele faz? Ele tem um aplicativozinho ali que você quer testar os números que você joga na Loto Fácil, né? Se você já foi sorteado ou não, esse jogo, quantas vezes foi. Então você coloca lá o seu jogo, né? Vou colocar um número aleatório lá. 1, 2, 1, 2, 8, 12, 13, 14, 10, 24, 25, 18, 17, 9, 6, 21, 5. Aí verificar. Aí ele vai te dar o que que já deu, ó. Ó, este concurso 666, de 23 de maio de 2018, deu 14 acertos. Ele fala os números que seriam sorteados e o que que faltaria. No caso aqui era o 20. E aí vai, ó, 13 acertos. E aí depois, ó, você teria feito 11 acertos em 165 concursos, 12 acertos em 34 concursos, 13 acertos em 1 e 14 em 1. Interessante. Eu estava olhando aqui, eu estava vendo que você jogar com 18 números aumenta a sua chance, né? Quer ver, ó? Vamos fazer uma simulação aqui. 16, só que 18 números é meio caro, né? Olha aqui, ó, olha quantos 14 acertos aqui, ó. Um monte, um monte, ó. 14 acertos, 11, é, 11 concursos teria feito 14 acertos. Aí tem um que eu fiz e deu certo, quer ver, ó. Esse jogo aqui, ó, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 24, 25. Este jogo aqui é campeão, ó. Com 18, olha aqui, ó, pegaria 15 pontos em 2016, mais 15 acertos em 2016, mais 15 acertos em 2012 também. E olha aqui, ó, dois concursos em 2015 acertos, pegaria, e 14 acertos, opa, virou a tela aqui, em 12 concursos. Tem que jogar com 18 números aumenta bastante as chances da gente, bastante. Mas é meio caro, né? O cara que tiver grana, que vai investir, né? E quem sabe aí, ó, já consegue ganhar, né? Interessante. Beleza, tá dada a dica daí, ó. Só matematica.com.br, pra você ver lá, de repente você encontra uns números aí que você acha que é interessante. Eu já achei os meus ali. E vou começar a postar aqui num grupo de números que eu encontrei, pra esse aqui, por exemplo, ó. Você escolheu os números, né? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Eu vou fazer umas brincadeiras com esse número aqui, com esses números, ver o que que vai dar. Porque eles deram bastante sorteio aqui já, né? Eu acho que, de repente, é um grupo de número que dá sorte, né? Beleza? Abraço aí pra todo mundo. Tchau.